Hoje nós recebemos vários veículos aqui, alguns vão para os territórios da cidadania, principalmente da região nordeste do estado, que é a que mais necessita, através de convênio com o CEAC, com o MDA, vários outros equipamentos também, agricultores familiares, através de as suas associações, também convênio MDA, da Secretaria da Agricultura, recebemos aqui cinco tratores novos que vão para as nossas áreas de pesquisa, para desenvolver pesquisas no sentido de atender as demandas, buscar tecnologias novas para atender as demandas da agricultura familiar, através de todos os tratos de casa, esses tratores vão ser distribuídos em todas as nossas estações de pesquisa, e campos experimentais da EMATER, esses tratores vieram através do convênio EMBRAPA, Recursos do PAC, o convênio EMBRAPA, Secretaria da Agricultura. Então, hoje, nós estamos agora terminando uma reestruturação que começou desde o dia do governo, do governador Marconi Pirilho, porque ele sabe da importância que tem no setor agropecuário do estado de Goiás, várias ações foram desenvolvidas para essa reestruturação, determinada pelo governador, não só na área de pesquisa, mas também na área de assistência até a extensão rural. Nós adquirimos, entregamos agora, no começo do ano, 172 novos veículos para as equipes de assistência até a extensão rural, reequipamos todos os escritórios, na parte de informática, de imóveis e equipamentos importantes, como GPS. Então, todos os escritórios, hoje, da EMATER, estão aptos a fazer um zinho de trabalho. E, por essa determinação do governador, também, nós saímos de 84 municípios conveniados e fomos para 223, né? Então, estamos próximos de atingir os 100% dos municípios goianos. Então, os avanços foram muito grandes. E, quando chegam novos equipamentos, como esse, nos dá, ainda mais, uma condição de trabalho melhor. E, também, firmamos convênio com a FAPEG, no sentido de contratação de pesquisadores, de bolsistas, de formação de doutores e desenvolvimento de pesquisa, onde a EMATER entra com um milhão e meio de reais, né? E a FAPEG, com a contrapartida de 500 e poucos mil reais. Isso mostra que todas as pastas do governo trabalham em conjunto, buscando o desenvolvimento do nosso Estado. Isso é o que o governador Marconi Piri nos determinou, desde o seu primeiro dia de governo. E é isso que nós temos feito. É o nosso papel com os seus auxiliares. Obrigada.